Fala galera, aqui é o Panetone, de volta com o Dragon Ball Z, Dokkan Battle, e no vídeo de hoje eu tô com o cenário aqui um pouco diferente, porque nós vamos falar sobre o Update Z. Sim, a gente finalmente tem mais novidades, galera, rolou uma live stream pra versão japonesa do Dokkan, a gente vai cobrir tudo que você precisa saber sobre as novidades, que vem aí logo mais dia 17 de novembro, a versão japonesa vai receber o Update Z, a atualização Z, e a versão global chega logo mais, tá? Então a gente teve duas coisas aqui, a gente teve esse vídeo que vocês estão vendo aqui com a Koto, a producer da versão global, né, internacional do Dokkan, mas também a gente teve a live stream japonesa que vocês podem ver aqui, tá bom? Então eu vou cobrir tudo que vocês precisam saber sobre esse Update, quais são as principais coisas que eu fiquei mais interessado em ver, e um pouco mais também das informações básicas aí sobre o que vai mudar nas duas versões, tanto global quanto japonesa, tá bom? Então antes de eu já pular pra isso, já deixa aquele like gostoso aqui embaixo, cara, esse seu joinha ajuda demais o meu conteúdo, e é uma forma muito legal de você continuar incentivando o meu trabalho aqui no YouTube, tá? Então vai lá, deixa o seu like, beleza? Valeu? Show? Então tá bom, vamos lá, galera. Antes de eu pular já pra live da versão japonesa, que vai inclusive mostrar pra gente um monte de coisa legal, galera, tenho aqui imagens, imagens para vocês, tá? Eu vou mostrar aqui, mas primeiro eu vou me guiar um pouco pela Koto, porque ela estruturou as coisas de uma forma mais fácil, bom, primeiro que tá em inglês, né, mas ela estruturou de um jeito que vai ficar mais fácil de eu explicar aqui pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Esse vídeo tá já disponível no Twitter da versão global, então vocês podem ir lá e podem assistir o vídeo inteiro, tá? Eu não vou assistir aqui com vocês, eu só quero pular pras partes mais importantes, tá? Então ela começou a falar sobre esse Update Z. Esse Update Z vai ter três pontos fundamentais, tá? Pelo menos ele vai começar com esses três pontos fundamentais. Fazer com que o jogo seja mais legal, tanto pra novatos quanto pra jogadores veteranos, tá? Então essa é a primeira coisa que eles vão fazer, ponto um. Ponto dois, melhorar a Playability, que eles chamam, né, basicamente melhorar a jogabilidade do jogo, tá? Tornar ele mais fácil de ser usado, melhorar os menus, Auto Battle, que vai chegar logo mais, isso daqui é uma coisa muito legal pra gente, facilitando aí, claro, a navegação do jogo, deixando os personagens melhores mais rapidamente, tudo isso tá aí nesse ponto dois. E aí o ponto três, adicionar ou melhorar algumas coisas de challenge, né, alguns eventos mais difíceis que o jogo tá realmente precisando melhorar e eles vão também trazer isso na parte três. A parte três não foi muito comentada, tá? Eles principalmente se focaram na parte um e na parte dois, tá bom? Então aí ela começa, claro, falando da parte um. E aí a parte um, que é justamente pra tornar o jogo mais interessante pra novatos e pra veteranos, é isso aqui. A gente vai começar tendo o que eles estão chamando de Dragon Ball Story. Eles vão adicionar esse modo de história pra acompanhar a aventura dos personagens da saga Dragon Ball Z, começando pela saga Sayajin. Tá? Então, aí agora é o momento em que eu venho pra cá, pra versão japonesa, porque é isso aqui que a gente tá vendo agora. Então, a gente vai ter essa missão de história, basicamente é um evento de história em que você vai acompanhar aí cenas da saga Sayajin. E claro que isso vai progredir pras outras sagas no futuro, tá? Por enquanto, eles falaram mais dessa saga aqui. E não só isso aqui vai servir pra você acompanhar a história do Dragon Ball, mas também vai servir pra guiar a galera nova a entender melhor as mecânicas do jogo, tá bom? Inclusive, se eu pular um pouquinho mais pra frente, ó, a gente tem um pouco de animações aqui, ó. Vamos dar uma olhada rápida, olha só. Aqui mostra a navegação, tá vendo? Você escolhe ali o modo história, Dragon Ball Z. E aí você vai ter os personagens conversando, e aí você tem as animações. Então, isso é, logo depois que o Gohan é sequestrado pelo Reddits, o Goku e o Piccolo se unem, tá? Então, eles saem voando. E aí você tem uma tela meio que de ajuda, ó, tá vendo? Ó, selecione essas orbs, selecione aquelas orbs, você dá o poder. Então, não só é uma forma de você assistir a série Dragon Ball de novo, né, e jogar ela, como também é uma forma de você guiar os jogadores. Ó, inclusive, habilidade ativa aqui do Goku. Bem legal. Show de bola. Eu não vou colocar som pra vocês agora, galera, porque vocês podem ver isso na live depois, vai ficar mais fácil aqui pra eu editar o vídeo. E aí, você vai tendo as animações, tá? Essas animações são também baseadas em habilidades ativas de personagens, né? Isso aqui é do personagem Nappa e Vegeta LR. Essa é uma habilidade ativa quando você decide tirar o Nappa e colocar o Vegeta no jogo, tá bom? Então, eles vão meio que combinar as habilidades criativas, né, as animações que a gente já tem dessas habilidades nesse modo história. E eu imagino que com o tempo, com mais personagens saindo, com mais habilidades ativas, eles vão colocando mais coisa aí nesses modos todos, tá bom? Então, de novo, é uma forma legal aí deles priorizarem a história da saga, mas também ajudarem os jogadores novatos a melhorarem no jogo, tá bom? Então, realmente uma coisa mais guiada. O legal disso aqui é que eles trazem um novo Goku, tá? Todos os jogadores novatos e veteranos vão poder conseguir esse Goku SSR, que vai virar T-War e depois vai ter a sua forma LR. Inclusive, eles vão mostrar essa forma LR depois, ao longo dessa live stream, tá bom? Então, tá aí. É um personagem que logo de cara você consegue e você acompanha a evolução dele até a forma LR, tá bom? Então, isso é basicamente, já cobre aqui as duas coisas, Dragon Ball Story e também o tutorial. A gente vai ter também um painel de missões, pra gente poder acompanhar melhor o que a gente precisa fazer em cada uma das missões, mais ou menos o que a gente já tem agora também na versão global. E eles vão melhorar também aquela aba de recomendação de personagens, pra galera que acabou de começar ter uma noção um pouco melhor de como jogar, tá bom? Então, a gente volta aqui pra live japonesa e eles vão mostrar isso aqui. Então, deixa eu passar aqui pra frente. Aqui vocês podem ver justamente as missões que eu falei pra vocês, tá? Então, você tem aqui, acho que diferentes níveis, tá vendo? Você vai subindo e você vai completando as missões, de acordo, por exemplo, com esse personagem LR. Então, acho que você vai melhorando esse personagem e você vai ganhando algumas coisas. De novo, galera, eu não falo japonês, então se tiver alguém aqui que fale japonês e saiba japonês, talvez você entenda um pouco melhor de tudo isso. Essa aqui é a forma LR do Goku Free-to-Play, que você vai pegar logo no início, tá bom? Então, tá aqui. Essa também é a nova tela de recomendação de personagens. Eles vão tentar aí realmente te ajudar muito mais a pegar o personagem certo pra fase correta, tá legal? Realmente pra ajudar os jogadores novatos. Outra ajuda pra jogadores novatos é isso. Se você jogou 100 ou menos horas do Dokkan, ou seja, você tá meio que no começo ainda. Infelizmente, eu já passei longe dessa parte. Você vai poder comprar esse pacote de Dragonstones, tá? De novo, galera, é uma forma de você contribuir pro jogo, de você gastar dinheiro, tá? Mas isso aqui é bem legal porque não só você gasta dinheiro pra conseguir Dragonstones, como você ganha essa Dragonstone verde aqui, sei lá, esmeralda. E ela vai te dar direito a escolher um personagem LR desses aqui, tá? Desses seis personagens aqui. Eu acho que desses provavelmente o UI Goku, né? Que começa com a versão God. Talvez seja o mais interessante, mas você vai poder aí optar por vários outros personagens aqui. Cara, bem legal. King of Califla também é um personagem muito boa. Então, tá vendo? Você gastando um pouquinho de dinheiro no jogo, você já vai poder pegar o personagem LR. E você vai ter um bônus bem bacana no início do jogo, tá bom? Então, galera, gastar dinheiro, de novo, é algo que vai de cada um, tá? Se você gosta muito do jogo, você tem que fazer um balanço, tá? Se faz sentido, pelas horas gastas, gastar um pouco de dinheiro nesse jogo, porque você tá jogando um jogo gratuito. Então, isso vai de cada um, tá? Não tem problema nenhum você gastar jogo. Você não precisa ser um cara free to play. Enfim, a gente já falou sobre isso em outros vídeos no passado. Outra coisa boa. Hidden Potential mudou. Deixa eu ver rapidinho, só se a Couto falou mais alguma outra coisa, tá? Porque muita coisa não tá aqui na tela, mas ela tá falando aqui embaixo, tá? Então, eu não vou ficar parando em cada fala dela. Ela não falou muito sobre isso. Ah, e depois ela veio pra cá. Tá bom, vamos falar disso aqui. E aí, ela vai pra parte 2. Isso aqui é aquele ponto 2 que ela tava falando sobre jogabilidade, melhorar a jogabilidade. Então, a primeira coisa fundamental, e isso me deixou muito animado, a gente vai ter uma função automática de batalha. O famoso Auto Battle Function. Você vai poder, assim que você entrar no mapa, ativar esse modo pra que tanto o personagem faça o caminho dele no modo ali, no tabuleiro sozinho, como também na batalha você vai poder fazer isso, tá legal? Então, eu acho que eles até vão mostrar aqui, em algum momento desse vídeo, tá aqui, ó. Você tem aqui embaixo, tá vendo, ó, esses ícones de Auto, e o personagem vai andar automaticamente pelo mapa. Você não vai fazer nada. Eles aqui não estão tocando na tela, galera. O jogo tá simplesmente fazendo o caminho que ele julga melhor, tá? Inclusive, isso pode significar entrar em batalha, tá bom? Mas aí, durante a batalha, você também pode ativar aquele outro modo Auto, tá? Você tem dois botões, que ele vai fazer a batalha também sozinho, tá? Então, um botão é pra você fazer o mapa sozinho, e o outro botão é pra você fazer a batalha inteira sozinho, tá bom? Então, isso é uma coisa muito legal pra quem estiver farmando Link Skills. Porém, só fica aqui, claro, a minha dúvida. Se quando você usa o Auto pra andar no tabuleiro, o que esse cara vai priorizar? O caminho mais curto? Se for isso, então, não ajuda muito pra quem fica fazendo o level up de Link Skills, tá bom? Porque você quer sempre enfrentar a maior parte dos adversários no caminho. Porém, se você pelo menos tem o Auto na batalha, você pode só fazer o mapa rapidinho, e aí nas batalhas você pode, tipo, sei lá, fazer alguma outra coisa enquanto o jogo vai fazendo isso pra você, tá bom? Então, tá aqui, ó, os dois modos altos estão aqui, um é pra batalha, o outro é pro mapa. Isso também vai ajudar muito a outros grinds aí infinitos, por exemplo, quando a gente precisa fazer um Dokkan Awakening num personagem, sei lá, um personagem novo, T-War, que veio aí num banner principal, você vai precisar, sei lá, fazer uma fase 11 vezes, isso aqui vai facilitar a sua vida demais, tá bom? Então, Auto Battle, isso é muito bacana, eu tenho muitos amigos que ainda não jogam Dokkan, porque eles estavam esperando uma função dessa, eu acho que muita gente vai, talvez, vir pro Dokkan por causa dessa função. Outras coisas, otimização do Hidden Potential, já vamos falar sobre isso, otimização da formação de times, otimização na tela antes de você entrar numa fase, e a remoção do custo de time desde o início do jogo, galera. Você é um jogador novato, você pode usar personagens LR no time inteiro, você não vai ter mais aquele problema de custo de time pra montar. Até porque você pode gastar dinheiro logo no início do jogo e conseguir um daqueles LRs, tá? Se você fizesse isso hoje, você provavelmente novato no jogo, não conseguiria colocar aquele personagem e mais um time completo junto, por causa desse limite de custo, tá bom? Então, eles vão finalmente remover isso, e isso é animal, tá bom? Então, deixa eu voltar um pouco aqui na live japonesa, porque aqui eles mostram justamente o Hidden Potential. Agora, você vai ter um botãozinho do Hidden Potential, que vai simplesmente ativar tudo que você pode ativar. Você não vai mais precisar ficar clicando e fazendo o Potential System toda vez pra cada personagem. Aí você vai se esquecer de um nódulo, aí você vai ficar procurando meia hora, até você achar aquele bendito um que você esqueceu. Você agora vai poder fazer tudo de uma forma muito mais automatizada. Isso aqui não é um vídeo, isso aqui é um vídeo, ó. Então, deixa eu voltar um pouco pra mostrar pra vocês justamente esse modo automático aqui durante a live que eles mostraram, ó. Então, você vai com um botão, você vai lá, ativa, ele vai mostrar, tá, você vai precisar de tudo isso, beleza, ok, tum. Como esse Turles aqui não tem o super ataque no nível 10, ele não tem como pegar os outros caminhos aqui, tá vendo? Então, ele só fez aquilo que dava pra ele fazer e fez de uma vez só. Galera, isso vai salvar um tempo. Parece bobagem, mas isso vai salvar um tempo muito legal, tá? Você vai ter, bom, outros eventos, eu não vou cobrir muito sobre os outros eventos, tá legal? Mas Hidden Potentials, os eventos pra você conseguir orb agora, você provavelmente não vai mais ter aqueles diferentes caminhos pra percorrer, vai ser uma coisa só. Vai facilitar mais o ganho de Potential Orbs que você vai receber durante a luta, tá bom? Aqui eles falaram do Auto Battle, a gente já explicou sobre isso. Essa aqui é a nova tela de times, tá bom? Uma coisa interessante é, agora, você vai poder ter até 50 formações de times diferentes ao mesmo tempo, tá bom? Você vai ter uma, cara, eu não sei como isso aqui vai ficar no menu, mas você pode montar até 50 times diferentes e deixar eles guardados no menu pra usar quando você quiser, tá bom? Vocês podem ver que a tela aqui tá bem diferente, eu sei que a minha câmera tá tampando um pouco, mas não tem muita coisa aqui que tá tampando, tá? Então você tem aqui ainda o Friend Leader, eles não falaram nada sobre a mudança disso aqui, tá? Infelizmente a gente ainda não sabe. Legal, eu tenho 50 times que eu posso usar, mas eu posso usar mesmo qualquer time porque eu vou ainda ficar muito limitado de acordo com os personagens aliados que eu vou poder ter. Ainda mais se sou um jogador novato no jogo, tá bom? Eu tenho menos amigos que vão ter mais personagens, tá bom? Então, de qualquer forma, pra galera mais veterana, você vai poder montar 50 times diferentes, isso é bem legal, cara. Pra você sempre ter um time, pra você lembrar a recorrer a um time, sei lá, você tem um time de World Tournament, você não precisa mais deletar ele. Você tem lá, esse aqui é de World Tournament, quando eu voltar ao World Tournament eu uso esse time aqui. Eu não preciso ficar lembrando qual time que eu tinha montado. Bem bacana também isso aqui, gostei, acho muito bem-vindo. Além, é claro, de você não ter mais o custo pra montar o time, ok? Então, beleza, esse aqui é o Update Z. O que eles anunciaram é o seguinte, versão japonesa recebe o Update Z agora no dia 17 de novembro, daqui dois dias. Vai ter uma manutenção gigante. Quem tem a versão japonesa já pode ver nas notícias do jogo um apanhado geral de tudo aquilo que vai vir pro jogo, tá bom? Versão global, de acordo aqui com a Koto, a gente vai receber a versão Z na versão global no início do ano que vem, tá? Ela não deu data, ela só falou no início do ano que vem. Ela falou em algum momento aqui, eu não vou precisar exatamente o momento, mas então... Versão japonesa recebe antes, versão global recebe depois, padrão, tá? Isso aqui sempre é assim. Por enquanto não tem nenhum anúncio de que versão Z pode ser aí uma junção de duas versões diferentes, tá? Eles não falaram nada sobre isso. O que mais eu tenho aqui pra falar pra vocês? Outras otimizações legais. Por exemplo, aqui nessa tela a gente pode ver melhor filtragem de personagens e também quando a gente for fazer um Easy A de um personagem, você não precisa mais ficar... Ah, beleza, peguei as medalhas bronze. Vai lá, medalha bronze, awakening, aí treina até o próximo nível. Beleza, agora a medalha prata, dá o awakening. Não, você vai poder fazer... Se você pegar todas as medalhas de uma vez, você vai poder fazer o Easy A do personagem de uma vez apenas. Assim, ó. Pum! Bem rápido, tá? Isso é animal porque cada vez mais a gente tem mais personagens em Easy A, então isso aqui vai salvar muito tempo de muita gente. E aí depois disso eles começaram a fazer algumas... um tipo de enquete, né? Uma pesquisa em tempo real durante a live com perguntas e aí pedindo pro pessoal responder, tá? O resto da live foi inteiramente dedicado a isso aqui. É isso, galera. Eu, cara, eu tô bem animado, tá? Isso aqui é uma resposta muito boa a muitas coisas que a gente tava esperando. O Auto Battle, pra mim, é uma das coisas mais legais. Eu quero saber de você. O que você achou mais interessante? Deixa aqui nos comentários. Eu talvez não tenha falado uma coisa ou outra, tá? Talvez eu tenha pulado alguma coisa que talvez pra mim não tenha sido muito interessante. Então vocês podem também comentar aí embaixo se vocês acharam algo interessante. Mas é isso, galera. Acho que esse é o highlight. Vamos esperar pelo update na versão japonesa pra gente poder examinar aquilo melhor. Quando chegar na versão global, eu vou trazer esse vídeo aqui de novo, explicando as novidades. E eu, claro, vou tentar trazer tutoriais no futuro, explicando aí pros jogadores novos o que mudou e como você pode aí melhor otimizar o Dokkan a partir daquele momento com a versão Z. Então tá aí. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil pra você entender, começar a semana entendendo o que tá vindo na versão global, não esquece de deixar aquele joinha. Se você ainda não me seguiu, cara, aperta nesse botão aqui de subscribe. Você pode, inclusive, virar membro pra ajudar mais o canal e receber algumas recompensas. Tem aqui o botão de seja membro. Enfim, é isso. A gente se vê até na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho